Olá amigos, sou o Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Eu sempre tive interesse de ter um canal no YouTube e fazer vídeos para criar autoridade no meu trabalho e poder me tornar ainda mais uma referência no setor. Confesso para vocês que depois que eu conheci os vídeos de Maicon Oliveira, tudo ficou bem mais fácil. Hoje já tenho o meu próprio setup, o cenário aqui do canal, com iluminação inclusive lá atrás, tudo dicas do Maicon Oliveira. Inclusive adquirimos, Juliana vai mostrar agora, as sombrinhas para a iluminação melhor aqui e inclusive me deixou muito melhor, muito mais craque em fazer roteiros. Então eu queria mandar um abraço para Maicon Oliveira, dizer que o trabalho dele é fantástico e que tem ajudado muita gente como eu a realizar um sonho. Um abraço!